Muitas pessoas foram até os cemitérios de Linhares nesta sexta-feira visitar, limpar os túmulos e homenagear os entes queridos. A movimentação começou desde cedo. Para manter a tradição, Dona Maria e seu esposo levaram baldes, panos, produtos de limpeza para lavar todos os jazigos da família. Todo ano a gente vem dar uma limpezinha. Este ano a água está meio escassa, né? Aí a gente só deu uma limpezinha pouca, mas a gente vem sempre. Dever, né? Que é parente, é sangue da gente, é casa, né? Então a gente fazemos isso por estando à vontade com os outros. Marli também tem o costume de todos os anos ir ao cemitério dias antes do dia de finados para expressar o carinho por seus familiares já falecidos. Primeiro eu vim assim, 20 dias, um dia eu estava aqui limpando. Agora eu venho assim uma semana antes para dar a limpeza, para no dia estar... enfim, né? Enquanto os visitantes limpam os jazigos e funcionários da prefeitura fazem a manutenção dos cemitérios, do lado de fora, comerciantes aproveitam a data para faturar. Alguns ambulantes já se concentram aqui em frente ao cemitério São José, no bairro Interlagos. São vendedores de flores naturais, artificiais, de velas. É uma forma de manter a tradição e também de garantir uma renda extra. Vai aumentar um 40% e vai pegar 3 ou 4 dias a mais, né? Para se ter uma ideia do bom negócio, Celina fechou uma floricultura e há 5 anos vende flores naturais em frente ao cemitério. Todo ano eu vendo bastante flores devido a ser naturais, né? A procura é muito grande.